e salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um da série os bizarrões galera olha só que rosto bizarro galera olha que coisa feia nossa você é muito bizarro galera na moral beleza vou tá obtendo o meu aqui beleza galera mas que coisa bizarra galera olha que rosto bizarro olha você é muito feio galera beleza vou tá obtendo e vou tá deixando o link na descrição do vídeo aí para você está resgatando de vocês certo galera então é isso quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adioso e tchau